Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa a qualquer hora, conversa ao pé do rádio, conversa ao pé do rádio e eu não sei vocês aí, mas aqui é madrugada, madrugada, Marcelo Pedro é o culpado dessa conversa ao pé do rádio, conversa informal, ontem disseram que eu estava meio chapado, não gente, eu não bebi nada, absolutamente nada, foi só um pouquinho de descanso, eu estava muito cansado e antes de tudo eu vou fazer o Pai Nosso, se inscreva no canal, seja membro, faça parte do nosso grupo, compartilhe o nosso conteúdo, nós somos o único canal que acertou tudo na guerra da Ucrânia, tem acertado tudo em relação à política nacional, por mais que as pessoas tentem denegrir a nossa imagem, não adianta, não adianta, acertamos tudo, a destruição do Ciro, tudo, 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 de cima em baixo, não erramos uma, a cuidade, honestidade, trabalho, decência, tudo isso muito mal remunerado, é porque é isso mesmo, a verdade não cativa, a verdade afasta e a gente faz o que pode, então gente, colaborem com o nosso canal, nós não vamos ter banner, não tivemos antes, não vamos ter agora, ninguém vai patrocinar o nosso canal porque a nossa língua é um chicote, está errado, estamos vendo errado, vamos cair de pau. Bem, gente, essa conversa ao pé do rádio, eu não sei se vai ser longa ou curta, porque é a capela, como quase tudo que eu faço, nesse momento aqui, eu estou no escuro, no sofá da sala, recostado e falando com vocês, todo o tema aqui vai sair intuitivamente, de acordo com a conversa que eu tive com o Marcelo, hoje à noite, há umas duas horas atrás, entrou em contato comigo, a gente trocou algumas figurinhas, não falamos nem, foi só mensagem de voz e texto pelo WhatsApp, mas o suficiente para a gente pegar a narrativa. Tudo veio de um vídeo que ele me passou, de um vídeo instigante, um vídeo de uma região árabe ou africana ou afro-árabe, porque nós temos a África subsaariana e temos a África árabe, vamos dizer assim, que é do deserto de Saara para cima, ali nós temos uma incidência árabe muito grande, e chamou a atenção, a mim e a ele, foi ele que tocou no assunto, uma festa de rua imensa, uma festa de rua imensa, aonde o motivo, pasmem vocês, era o Brasil. Agora está explicado, porque Pelé era tão popular, porque Ronaldo e Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, como Ronaldo Fenômeno é visto no mundo inteiro, no mundo inteiro, em todo quanto é lugar, uma camisa da seleção brasileira, um salvo conduto. Os jornalistas brasileiros usam como passaporte uma camisa da seleção, ou usavam, era comum, brasileiro, brasileiro, Brasília, Brasília, Brasiliana, todo, ótimo, aonde fosse, com qualquer sotaque, Brasil. E, nesse meio tempo, não nos demos conta, ou quem se deu conta disso, escondeu, ocultou. Algo muito interessante, algo muito importante, que se não foi visto por nós e por nossos aliados, foi bem visto pelos nossos inimigos. Rubem, onde você quer chegar? Bem, eu quero chegar a isso que nós falamos aqui. O Brasil é o grande alter ego, o grande herói, o grande vingador do terceiro mundo. O Brasil é a essência do terceiro mundo. Na seleção brasileira, na Copa do Mundo, no futebol, as pessoas mimetizam de várias nações, nações pobres, miseráveis, exploradas, vem no Brasil o anjo vingador, aquele que vinga toda a pobreza, todo o sofrimento, toda a exploração deles na figura mítica e heróica dos nossos atletas de futebol. O futebol, como o grande passaporte do mundo, por isso mereceria ser higienizado. Mas, uma hora depois, a gente fala sobre isso. A gente fala sobre essa praga que está o futebol. Mas, de qualquer jeito, é o futebol. O futebol é a nação brasileira. É o verde e amarelo, que causa vergonha a uns, orgulho a outros, vergonha essa sem justificativa. Os outros, também orgulhosos, também não têm muita justificativa, porque são entreguistas. Mas nós não vamos falar disso, não. Nós vamos falar de um fenômeno que vai cair nisso, vai cair nesse lugar aqui. Mas a gente vai por etapas. Por etapas, a gente chega à conclusão o que? O insight. O insight. Aquela palavra insubstituível. Eu sempre falo que palavras, tem palavras que no seu idioma pátrio, eu não sou inglesista, não vivo aqui falando termos em inglês, mas tem palavras que no idioma pátrio ela não consegue uma tradução. Insight é uma para mim. Insight é uma ideia, é uma luz, é alguma coisa? Não, é um insight. Explodiu. Então, explode. Voltando à vaca fria, né? Somos os heróis do terceiro mundo. Somos o alter ego de todo o oprimido do planeta. Mas por que isso, Rubem? Bem, tem a explicação. O próprio fato do Brasil ser grande, gigante e ao mesmo tempo mestiço. 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 O Brasil é mestiço. O Brasil é um país pobre, de um povo pobre, mas um país rico. Um país grande, gigante. é líder em várias coisas. Tem a maior floresta do planeta, tem o maior rio em volume d'água, tem um monte de recordes, de recordes. E isso orgulha os nossos amigos do terceiro mundo. E aqui somos mestiços. Aqui somos negros. Somos índios. Somos polacos. Somos latinos. Somos misturados. Tudo. Amarelos. Até azul. Se tiver, se mistura aqui. Ou se misturava. Ou ainda se mistura. Apesar de. Aqui nós somos os heróis de todo o mundo por causa disso. O asiático se vê no Brasil. O africano se vê no Brasil. O africano morre de orgulho pelo Brasil. Não tem nada de dizer que foram escravizados por nada. O africano, via de regra, tem paixão pelo Brasil. O Pelé era negro. O Ronaldo, os dois, são mestiços. São mulatos. O Neymar é mulato. Em que pese tudo isso. O nosso pombo é mulato. É mestiço. É misturado. Ali tem pai branco, mãe negra, tio, avô, tio, bisavô, índio. Tem de tudo ali. Tem de tudo ali. A cara do Brasil. E é por isso que nós somos tão bem vistos no mundo. Nós temos uma liderança que não sabemos usar. Nós somos o grande líder do terceiro mundo. Nós somos o país. o país abre alas. Nós somos os líderes da África. Nenhum africano se vê enganado pelo brasileiro. As nações africanas não se vêem enganadas pelo Brasil. As nações da própria América Latina não se vêem enganadas pelo Brasil. Os asiáticos, os longínquos asiáticos, não se vêem. Indonésia, os filipinos, não se vêem enganados pelo Brasil. Se sentem representados pelo Brasil. Essa é a grande mística. Essa é a grande mágica que nós não conseguimos enxergar. Preferimos, muitas vezes, na nossa elite bolsista, criptomedeira, ter costumes ocidentais de um ocidente que caga para a gente e não está nem aí para a gente. Mesmo os nossos ricos milionários da Faria Lima que têm que comprar casa em Miami porque é lugar de decadente, é lugar de terceiro mundista, é um lugar que se permite os Estados Unidos, puro, ao qual eles acham que fazem parte. Na realidade, relegaram para a gente Miami. Ah, porque é mais tropical? Não. É porque é mais longe dos Estados Unidos e mais perto da gente. É um lugar feio. É um lugar de gente feia, de gente escrota, de ladrões do terceiro mundo. Porcaria. Quem vai para aquela porcaria é porque aquilo ali não é a porta de entrada dos Estados Unidos. Aquilo ali é um lugar que dá dinheiro, dá lucro, passa o tráfico por ali, passa tudo, as drogas dos Estados Unidos entram por ali à vontade. Então, é um lugar, é um lugar assim, meio soturno para o americano médio. E essa gente que nos trai esquecem a verdadeira vocação do Brasil. Vão lá se vender. Vão lá vender o nosso povo, a nossa sorte e o nosso futuro. E aí está a esquerda, está a direita, está todo mundo, está Lula, está Bolsonaro, está todo mundo, está Paulo Guedes, está essa quadrilha, essa escumalha, esse lixo, esse lixo que tomou conta do Brasil desde 1988, com a única ressalva, menção honrosa para Itamar Franco, ironicamente, não eleito. Ironicamente, não foi eleito. Caiu de paraquedas na presidência. é o único digno de nota dessa nova réis pública. Isso não é república, isso é uma réis pública, isso é uma vergonha, como a Constituição Federal de 88, que agora nem vale mais. Foi rasgada, arrumpida, arrebentada. E quando você vê, quando eu, eu, eu tenho um insight, junto com o Marcelo, daqui do grupo, do Puro Sangue, quando eu tenho um insight junto com ele, de enxergar o porquê nós somos os escolhidos para sermos os líderes naturais do terceiro mundo como verdadeiros heróis, também, na mesma hora, no mesmo insight, nós conseguimos enxergar toda essa dicotomia, toda essa gangue, principalmente da esquerda fétida, fedorenta, correndo putre da céu aberto, nojenta, asquerosa de Jean Wyllys, Márcia Tiburi, essa raça, esses índios de Araque, índios feitos na calçada da Avenida Senhor dos Passos, esquina com Rua da Alfândega, aonde se compra fantasia de índio, gente que não representa nossos índios, não representam nosso povo, não representam nada, representam interesses escusos, aí você dá um tempo, você dá uma grande angular, dá quatro passos para trás e você consegue enxergar exatamente porque nós estamos numa guerra racial, porque a Europa, os Estados Unidos, o Império Anglo-Saxão Sionista, a Companhia das Índias Ocidentais Orientais, na mão de sionistas, de aquenazes, de adoradores do bezerro de ouro, dessa turma toda que inventaram um financismo no mundo e agora eles têm que manter os povos divididos para ninguém abrir os olhos. Eles querem que o Brasil se iguale ao seu pior defeito. Qual o pior defeito que existe nos Estados Unidos? Que é a nave mãe dessa podridão toda. Alguém tem que ser também o alter ego do mal. O alter ego do mal hoje sintetiza-se nos Estados Unidos. Tem a Inglaterra, mas a Inglaterra é frágil. Então vamos para quem é mais potência, quem tem mais potência, os Estados Unidos. O que que eles querem? Eles querem o Brasil igualados aos seus piores defeitos. Qual o pior defeito que eles têm? A luta racial. Então nós temos que importar um modelo de negro, negroide, de branco, brancoide, igualzinho ao deles. Tem que haver ódio, tem que haver sangue nos olhos. Temos que nos ver como diferentes. E para isso eles usam os negros hoje. Como vão usar os brancos amanhã? Como vão usar todo mundo porque eles usam a todos? Mas no momento o interessante é usar o negro. Então nós só ouvimos falar em mama áfrica, nós só ouvimos falar em racismo. Tudo é racismo. Um negro assalta alguém na rua, se a polícia der um tiro nele, deu por racismo. Não era porque aquele cara era criminoso, não. Porque o crime vem antes da cor. O crime não escolhe? Não. Isso tudo tem um motivo e não é para defender o negro. Não é para resolver problema de negro nenhum que eles escolhem na ponta dos dedos cinco, seis ou oito ou dez negros para viverem como nababos vendendo essas farsas raciais para a gente. Tudo isso é planejado, tudo isso tem fundações do George Soros, fundações Ford, fundações de tudo quanto é lado. Enquanto os nossos deslumbrados, como o nosso Sérgio Cortella outro dia eu vendo um vídeo dele, ele enaltecendo Harvard, como se fosse o supra-sumo do universo. Que caipirismo, que coisa ridícula, que coisa canhestra. Mostra que a nossa filosofia barata, ordinária, copiada apenas, única, exclusivamente para vender palestra e botar dinheiro no bolso, não está com nada. Somos uns merdas, porque o nosso filósofo de verdade, o nosso poeta de verdade está na rua, está nos becos, está nas escolas de samba, está nas rodas de samba, está em volta disso tudo. São negros mulatos pobres da periferia que muitas vezes compositores ricos vão lá e roubam, como eu conheço, casos e casos usados. Mas, pula essa. Esse é o grande modelo que deram para a gente. porque eles querem nos atacar. Eles enxergaram que o terceiro mundo vê o Brasil como líder, mas o Brasil não se viu. Você não se viu, você está escutando isso agora, você não está reparando isso. Você vai abrir os olhos depois dessa conversa ao pé do rádio. Pequena, curta e, lamentavelmente, com pouca abrangência. Três, quatro, cinco mil pessoas vão ver isso. É uma pena. Era para muita mais gente escutar isso. negros, brancos, mulatos, asiáticos, todos, de qualquer lugar, de qualquer quadrante. Saber que o Brasil é o país deles. É o país onde todo mundo se sentia. Agora, não. Agora, é o país do preconceito. Nós somos o país do preconceito. Nós somos um país rachado, dividido, porque eles estão querendo fazer isso. Ainda não caímos na armadilha inteira, mas estamos prestes a cair. O Brasil não dão mais quatro, cinco anos para ter caído definitivamente na armadilha e eles terem nos neutralizados no que nós temos de melhor. A empatia, a capacidade de receber os outros de braços abertos. Sírios, turcos, aqui no Brasil, aqui no Brasil, o turco, o judeu e o árabe têm uma loja do lado do outro e tomam um café juntos. Aqui não tem espaço para briga. É a única coisa certa que o Lula fala nesse monte de idiotice que ele fala como vendido que ele é para o sistema, lamentavelmente. É que realmente a gente acaba, no final das contas, resolvendo a conversa realmente com a cachaça ou com a cerveja ou com o giló. Se deixar, a gente faz isso. Esse é o lado lúdico, o lado bom. O lado ruim é porque ele é um dos grandes patrocinadores disso, dessa farsa, dessa farsa escrota que é o identitarismo e travestido principalmente em torno da figura central da raça. Mas também tem homofobia, tem tudo. O Brasil nunca foi homofóbico? Ah, eu conheço um caso, você conhece casos, todo mundo conhece casos de tudo quanto é lado. Tanto é que você tem que puxar pela mente para conhecer os casos. O usual, o normal, o natural é o gay, o bicha, o viado, o travesti, ter convivido com você a vida inteira, mesmo na ditadura militar. E ele entrava na padaria, era atendido, virava as costas, ia embora e pronto. Pobres da periferia, travestidos já há 30, 40 anos atrás e eram respeitados. Hoje não, hoje é necessário que haja uma cizânia, um rompimento social, uma briga. E para isso, o que se faz? Se afronta a sociedade. Pega seus valores melhores e chega lá, vão espenafrar. O que você não gosta? Você liga para gay? Não, não ligo não. O que você acha de um gay casando, abraçado aos beijos e abraço com outro barbário goelho? Ah, isso aí, eu acho péssimo. Então, é isso que nós vamos te dar. Você acha péssimo? Nós vamos te dar isso porque você não pode mais ser complacente com o gay. Você tem que odiar o gay. Você não pode mais ver ele com bons olhos. Você tem que odiá-lo. Você tem que estar do outro lado. A mesma coisa vale para negro, vale para qualquer coisa, porque o Brasil é um país, a grande identidade do Brasil era não ter uma identidade. Tanto é que dizem que, dizem não, é comprovado que o passaporte mais valioso do mundo no ramo do crime, não porque nós somos criminosos, mas de qualquer terrorista, de qualquer coisa, é o brasileiro, porque o brasileiro pode ser qualquer um, mas não é isso que eles querem para a gente. Eles querem a gente se matando por caprichoso e garantido, bolsonaros e lulistas, bolsonaristas e lulistas, por brancos e negros, por gays e héteros, por homens e mulheres, porque é a única forma de destruir um país que é o grande líder de todo o terceiro mundo. E quando eu estou falando do terceiro mundo, eu estou falando aí em coisinha barata, eu estou falando aí em três, quatro bilhões ou metade da população do planeta, levando-se em consideração que do outro lado ainda tem a China, a Índia e a Rússia, que a Rússia populacionalmente não é menor do que a gente. Então, o Brasil tem que largar isso, o Brasil tem que abandonar isso. Quando eles acabarem o trabalho, através de fundações, através de Tibures, de Williams, de Willis, desses sustentados, de open society, esses vagabundos que não trabalham, que vivem pendurados, vivendo como nababos, pegando aviões como quem pega elevador, se hospedando em hotéis como quem troca de sandália, realmente, nós estamos ferrados. Nós ainda temos salvação. Salvação é abrir os olhos, abrir os olhos, voltarmos à velha empatia, voltarmos à nossa fraternidade plena, natural, não aquela que quer recompensa divina através de um pastor neopentecostal, picareta, bandido, vagabundo. Não estou chamando evangélico disso, não. Se você é evangélico e está se achando xingado, então eu estou te xingando mesmo. Se você não consegue compreender a minha retórica, a minha narrativa, você ou é muito mal informado ou é muito mal intencionado. Eu acredito na segunda hipótese, porque eu estou esclarecendo. Mas, exatamente, nós não precisamos disso. Nós não precisamos de fraternidade imposta. Nós temos a nossa natural. Nós temos a nossa empatia natural. Nós somos o Brasil, porra. Nós somos o Brasil. Onde louro de olhos azuis grita o nome de Pelé com todo orgulho, porque ele é brasileiro que nem ele. É isso que é. E é isso que querem tirar da gente. Não caia no identitarismo. Fuja dessa praga. Fuja dessa praga. Todo mundo tem direito à vida. Todo mundo tem direito às suas escolhas. Todo mundo tem direito de ter direito. E também tem que respeitar o direito alheio. Se você está fazendo algo que vai contra o grupo inteiro, recolha-se. Faça dentro de casa. Faça dentro da sua vida. Mas respeite a coletividade. É assim que a gente sempre viveu. É assim que a gente sempre vai viver. E eu ainda vou viver muito tempo para verem muitas copas africanos, asiáticos, fazendo festa. Venezuelanos. Os nossos inimigos comunistas que querem invadir o Brasil na cabeça dos ignorantes e dos boçais. sírios que usam a camisa verde e amarela do Brasil. Camisas de Ronaldos, de Neymar, de tudo, de tudo quanto é lugar. Eu não estou aqui para ver Gregórios do Vivier, da vida. Riquinho, bem-nascido, déspota, da pior espécie. Sionistazinho. Querendo se aproveitar e viver na crista da onda. Como ele, outros. Eu só estou citando alguns. Tem outros, tem muitos outros. Não vamos cair nessa. Aqui, como falei, aqui judeu e árabe tomam café juntos. Não tem problema nenhum. Palestino, idem. Todo mundo é bem-vindo. E é isso que querem acabar com a gente. É isso que querem tirar da gente. É isso que querem tirar de você. Eles querem nos igualar aos seus piores defeitos. Porque eles são racistas. São xenófobos. Eles têm ódio dentro deles. E eles querem que nós também sejamos assim. Para que ninguém veja diferença entre a gente e eles. Porque eles são odiados no mundo inteiro. E nós somos amados no mundo inteiro. Essa é a principal diferença. E esse é o meu recado de hoje para isso aqui. Daqui a pouco tem o Edson Calazans e Rubem Gonzalez matando a pau. Matando a pau. Fazendo a sinopse do que foram os nove capítulos da guerra da Ucrânia. Onde nós acertamos tudo. Tudo, 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 tudo. Não erramos nada. Nenhum ponto, nenhuma vírgula. Sabe por quê? Porque fomos honestos. Fomos corretos. Fomos sérios. Fomos ameaçados. Mas não nos vergamos. E estamos aqui. Gente, até mais tarde. Esse vídeo, essa conversa ao pé do rádio vai cedo para o ouvido de vocês. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.